e aí a família beleza se eles não vão vocês com mais um vídeo estamos aí no festival de jogos a steam festival aí vai do dia 5 até o dia 12 se não me engano é isso é confirmar aqui isso dia 5 dia 12 agora de fevereiro muitos jogos aí para vocês testarem muitas demos né é um período muito louco aí da steam eu adoro que a gente conhece vários games testa vários jogos estamos aí no star trucker é um dos jogos que eu tô mirando já faz um tempo basicamente é um euro truck no espaço e eu só não deu uma aí o jogo fechou boa então o jogo fecha enquanto a gente está apresentando ele né não é uma boa coisa mas beleza star trucker um joguinho de pés de euro truck simulator no espaço é um simulador com sobrevivência uma coisa louca o jogo não tem uma data específica para ser lançado mas está previsto para esse ano ainda 2024 mas até lá vamos ver né tomara que os caras não mudem de idéia a provavelmente eu vou deixar o link na descrição aí para quem quiser testar o jogo vale muito a pena no começo pode ser meio complicado porque os comandos são meio complicados vamos dizer né no começo do que você pegar a manha dos comandos é complicado porque quando o euro truck basicamente você tem a estrada você acelera freia e vai para os lados já no star trucker como é no espaço você tem todas as direções para ir né as quatro quatro dimensões do espaço então você não vai só para os lados para frente e para trás você vai para diagonal você vai para baixo para cima enfim é muito doido então até você pegar ali amanhã pode levar um tempinho certo mas vamos lá vamos jogar dele a demo não tem save então tem que começar tudo de novo certo o jogo dá para customizar o caminhão você vai ter que abastecer né o caminhão tem algum algumas mecânicas algumas coisas do caminho que você vai precisar administrar no caso energia além do combustível né você tem a energia do do caminhão é loucura é um outro caminhoneiro que tá falando com a gente pelo rádio e estamos na cabine aqui do nosso caminhão aí ele tem a missão do lado esquerdo ali que a gente precisa fazer tá e para você não se perder basicamente em baixo na tela tem uma exclamação é um pontinho branco quase que não dá para ver é o indicador do que você precisa fazer como caso teria que sair do do assento então aqui é nossa cabine para fazer esse barulho porque o meu caminhão está danificado ele está parado é um barulho chato para fazer esse papo então essa é a cabine do caminhão tá você pode interagir com algumas coisas não alguns botões tá inclusive aqui no na parte de cima tem umas alavanca o rádio tudo tudo vai dar para mexer vamos sair aqui da nossa cadeira tá então a gente pode andar livremente aqui pela pelo nosso caminhão tem algumas coisas aqui que a gente pode mexer a gente pode mudar só que o jogo vai explicar mais pra frente aqui também isso aqui é uma coisa importante que eu fui aprender só depois que o tutorial é meio daquele jeito vamos lá vamos o lado esquerdo ali tá falando que a gente precisa fazer no caso é consertar o nosso caminhão que está danificado ele fala ali pra gente colocar o nosso traje espacial então é um espaço tem que usar o traje espacial é fechou aqui o aerol que puxou aqui você sai do caminhão o barra de espaço você usa o o truster para subir da brice de você movimenta o que você gira no seu eixo e vamos arrumar aqui ó tem uma um furo no na lataria né segurar o botão esquerdo você vai fazer um remendo aqui bem vai ficar até mais estiloso com remendo uma pegada meio mad max e fazer outra aqui o remendado bacaninha bonitinho presta gravando aqui o vídeo outro dia tava gravando um vídeo aqui na hora que eu fui eu tinha jogado já uns 15 minutos do jogo na hora que eu fui ver cadê não tava gravando desgraça eu tava eu tava animada gravando eita nós vamos voltar para dentro do caminhão ele já vai fechar automático ali vamos abrir e voltou energia vamos colocar nosso traje aqui nota que ali no traje tá marcando o ar 77 78 energia 88 39 porque ele vai recarregando talvez que o traje ele tá aqui dentro ele vai carregando porém não é só colocar o traje aqui ele tem uma uma um painel aqui que você tem que ficar de olho também tá isso é uma coisa que o jogo é desafiante porque você não cuida só da o caminhão gasolina e energia essas coisas você tem que cuidar das ferramentas aqui tem mais dois painéis que é de outras coisas oxigênio do caminhão para gravidade no caminhão enfim tem uma porrada de coisa aqui tem um negócio também vai poder abrir que é onde ficam as células de energia enfim esse jogo aqui é muito doido muito doido vamos voltar aqui para lançar nosso assento agora liberou aqui as as telas a para dirigir para pilotar geralmente meter esse jogo de caminhão para acelerar você usa o o W não é W você acelera o s você freia ou da ré e o aí o de você vira o volante né iria para a esquerda para direita no caso aqui do jogo do espaço é o caminhão do espaço é diferente você acelera com o espaço você para ou da ré com shift e o WSD você como que eu posso dizer você vira você faz a movimentação do seu caminhão em todas as direções fora o que eu e que ele dá o rolamento que eles falam né que é girar no próprio eixo então quem tem um probleminha aí com um tontura vai ser talvez esse jogo não seja muito bom mas enfim e como você você muda a visão do seu caminhão então a gente tem aqui dois monitores né ele cada um ele fala ele mostra ali um coisas do caminhão no caso o status do casco é o status do caminhão ensina onde está danificado esse tipo de coisa tem todos os sistemas do caminhão todos estão funcionando quais estão com problemas no caso aqui o escudo anti-choque tá com um mau funcionamento não sei arrumar isso e tem umas camerazinhas também para você mexer já nesse painel ele mostra que a as células de energia né então 45% 93 25 e o que que é cada uma né então é o núcleo núcleo a núcleo b o traje que é o traje ali que a gente usou o sistema de gravidade o sistema de oxigênio esses dois aqui eu não tenho certeza do que são certo aqui seria o status do suporte de vida no caso a produção de oxigênio está a 23 por hora acho que a 23 litros por hora não tenho certeza quanto que a gente está usando e o consumo né a média de consumo a eficiência de de cada tanque e do oxigênio da cabine certo por enquanto tá tudo de boa comecinho de jogo e mais umas camerazinhas para você se deleitar fechou fechou nosso objetivo é ali ó atrás para mim lado esquerdo em cima e tem as missão vão colocar as músicas então clicou no rádio é rapaz eu não vou deixar o rádio ligado porque né direitos autorais de youtube são duas coisas que não andam muito bem né e vamos pilotar tão segurar de espaço você vai acelerar uma das coisas que eu não gostei é que tem que ficar segurando a barra de espaço para acelerar então é complicado dá para mudar as configurações dá mais né deixar isso para um jogo que tiver 100% apertou o C então você muda a câmera para fora você tá levando uma carga aí eu soltei a barra de espaço olha lá e os Trusters eles param e vamos chegar ali no Atlas Prime que é um um portão né é um portão de salto e a gente ir para outro sistema e o tutorial vai falar como funciona então basicamente você chega no portão você chega a uma certa distância ele você tem que tá alinhado é o melhor possível com o portão tem duas luzes né eu falo dois dois faróis vamos dizer dois sinais aí um em cada lado do portal e indica se ele vai ser carregado ou não então se ele não acender as três luz verde porque tem uma coisa errada ou você tá desalinhado você tá longe alguma coisa do tipo então tem que acender as três luzinha e não é de cada lado vai ficar verde e você puxa alavanca no teto para poder acionar o portão beleza então amarelo verde 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 aí libera aqui E aí E aí Chegamos Uma coisa que eu tava reparando quando tava jogando é que teve uma hora que eu cheguei no sistema e chegou um robô para fazer uma um scan o meu caminhão então eu imagino que vão ter coisas tipo contrabando né coisas ilegais que você vai poder tá levando e você vai ter que tomar cuidado com isso talvez algum produto que não possa levar para outro sistema se você for pego vai dar alguma coisa mudança multa será alguma coisa do tipo isso eu achei um negócio bem interessante a drop zone que é onde você vai deixar a carga então basicamente parou lá dentro ficou verde você solta a carga acabou entrega feita então você vai pegar manhã de pilotar no espaço tem a questão da inércia Então Acelerou Acelerou Ó A Inércio tá jogando Com o meu caminhão pro lado Então acelerou E não conseguiu frear Se você frear Ele vai frear muito em cima da hora Ele vai jogar seu caminhão pro lado Aí você para no lugar verde Puxa a alavanca Ele vai desacoplar ali O container Então assim, tem o problema da inércia Se você estiver indo muito rápido e precisar mudar de curso Muito em cima da hora Você não vai conseguir Porque O seu caminhão vai continuar Indo naquela direção até ele corrigir A rota Você pode até acelerar Fazer o que for Você vai continuar seguindo A direção que você estava acelerando Virou Ele vai continuar seguindo Até ele corrigir essa rota Então Tá chegando em algum lugar pra manobrar Fazer uma curva Ou sei lá o que Reduz bem antes Se vai fazendo a curvinha na manha Porque Já aconteceu uns bagulho comigo nesse jogo Que só por Deus Então parou Parou Beleza A gente vai puxar a alavanquinha aqui E a gente vai receber o nosso pagamento Tem o mesmo esquema do Euro Truck Bater o container Você é descontado o dinheiro de você Danificou Esse tipo de coisa Você tem que abastecer o caminhão Tem que arrumar o caminhão Que nem arrumou no começo ali Então ele tem um problema na lataria Você tem que fechar os buracos Enfim Cara O jogo ele é bem Ele tem uma complexidade ali elevada Ranking 1 Vai pro 2 A demo Permite você ir até o nível 3 Se eu não me engano Agora A gente vai falar pra gente ir ali no Palm View Station Que é pra Pegar uma missão Agora são dois caras Que tão conversando pelo rádio Pelo rádio amador Só que a gente vai poder trocar ideia com os caras Tem nem coisa de caminhoneiro mesmo Que a gente vê na série Nos filmes Agora a gente vai poder usar o rádio Então olhou pro rádio Pega o O rádio na mão E a gente vai poder escolher Uma das opções de diálogo Isso é uma coisa legalzinha também Aqui Botão direito Escolhe aqui um Um dos Das opções Entrei na contramão também Que eu tô de pra baixo E aí Eu acho que Você tem uma palestra? É 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 Tomara que esse jogo tenha uma legendinha em português Porque os caras Deve trocar uma ideia da hora Eita o caminhãozão aqui quase bateu Não tem como se não pode fazer com o chate Não tem que ter onde estar, Barro? É É É É É É É É É Docagem Agora a gente vai docar na estação pra poder pegar uma 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 carga, né? Vou pegar um contrato na verdade, a carga tá em outro lugar Eu amo, garoto Safe travels Safe travels Vou colocar o microfone, o rádio ali de volta Tem que ficar de olho no combustível Cara, fazer a docagem nesse jogo aqui é complicado Agora só olhe pelo Pelo Por essa câmera aqui A câmera ali mostra ali a distância entre o objeto No caso, trinta metros, vinte e cinco, vinte e quatro E A velocidade Tem que ir mais devagarzinho Não é tão arriscado como no Eurotramp Porque aqui você chega, se não me engano, nos dois metros Ele já libera Não sei se tem que estar exatamente, ó Já liberou Dois metros e meio Liberou Eu ainda, provavelmente ainda tô meio tortinho Não, até que tá Tá bem É, tá um pouquinho torto só Mas ele liberou Então é só Puxar a alavanquinha aqui, ó Pronto Eu não testei isso aqui ainda, tipo, bem torto, né? Quadro de Quadro de De trabalhos Então é a mesma coisa do Eurotramp Tem as cargas, os contratos e quanto que eles vão pagar Qual é o tipo da carga, esse tipo de coisa Qual a quilometragem, quanto que você vai ter que andar Esse tipo de coisa, certo? Temos uma lista Quanto que eles vão pagar Qual que é a distância Quantos saltos você vai ter que dar O salto que ele fala é que nem passar lá no portal Que a gente passou Pra chegar nesse Esse sistema E mais ou menos a estimativa de tempo Vamos pegar um que paga bem aqui Ui, esse aqui é bonitão esse container, hein? Vai pagar milão Num salto 4.6 de distância E anos luz Esse aqui é o que? Nitrogênio Gostei mais esse aqui, esse aqui é mais bonitão Vai pagar milão Vamos pegar esse aqui Eu vou pro sistema Purity Tá bom, vamos pegar esse aqui Tem tipo um contratinho Isso aqui eu achei da hora também, ó Falando o que que Os termos, tal Tem até uma Tipo uma multa, né? É mó legal isso aqui Uns contratos aqui pra você ler Pra quem pode contratar, ó Vamos dar um Accept Vamos voltar E vamos Sair daqui Vamos desengatar Isso aqui onde a gente tá É só Pra gente pegar O trabalho A gente vai sair E tem que ver agora Aonde que tá A A entrega, né? O Container Aqui ele tá falando de energia baixa Agora que ele vai explicar como que funciona Pra gente manter O nosso O nosso caminhão Isso aqui é uma parada bem Não vou dizer complicada Mas é um trabalho ali a mais E tem que ficar de olho Se você ficar sem energia Sem combustível no meio do caminho Lascou Então ele fala aqui que a energia tá baixa Eu tenho que trocar Só que o jogo, ele basicamente não fala O que que tá baixo E aonde que você tem que trocar Pelo menos aqui na demo, não sei como vai ser no jogo completo Então você tem que se virar Na primeira vez que eu joguei, eu morri Porque acabou a energia do meu caminhão Não sabia trocar, não sabia aonde que era Pra me trocar as coisas, enfim Acabei morrendo congelado dentro do meu caminhão Então a gente tem que vir aqui, ó E ver o que que tá Baixo Basicamente o núcleo A e B Tá com 29% de Vamos parar o caminhão aqui 29% de De energia Tanto do núcleo A quanto do B Então vamos trocar já Então Aqui ficam as células de energia A e B E aqui As do Acho que é a hangar ali Eu não sei o que que é Esse desse lado aqui Mas eles tão cheios Agora esses aqui tão Pequeno Qual que é a pegada agora? Agora É... Eu vou ter que pegar Dois negócios Duas baterias Uma tem 200 A outra tem 150 Cadê? Esses container aqui é muito bom Aqui, ó 150, 200 Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Essa daqui De 200 E vou pegar Essa daqui De 200 Certo? Agora qual que é a pegada? Na hora que eu tirar Esses dois Essas duas células Aqui de energia Vai cair a energia Do meu Do meu caminhão Se não tiver energia Vai desligar Todos os disjuntores Aqui dos sistemas Do caminhão Vamos lá Então vamos tirar As duas Ai não desligou Que maravilha Deixa eu ver Eu tirei um de cada vez Beleza Bom Ótimo 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 Melhor coisa Vamos colocar aqui De volta Isso não significa Que não vai acontecer Depois Aí O negócio de gravidade Ele é aqui Já tá com 11 de energia Só que O negócio de De gravidade Esse sim Eu recomendo Você fazer Um outro esquema É gravidade? É Daqui a pouco Ele vai acabar Não vai ter Não vai ter Gravidade De caminhão Qual que é o esquema? Se você desconectar A energia Direto Eu não sei se é energia Mas Esse chip aqui Ele entra em curto Tem outros aqui Mas Não é aconselhável Ele entra em curto A energia Eu não tenho certeza Então o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui No compensador de gravidade Desligar Parece que O seu compensador De gravidade Tá offline O movimento Na cabine Vai ser impactado E blá 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 Então o que eu vou Vim fazer? Vou vir aqui Vou tirar agora E vou pegar um Novinho em folha Dozentão Beleza Nossa Batei na minha cabeça E vamos ligar de novo Pronto Beleza? Beleza Basicamente É isso Certo? Agora Vamos sentar aqui De novo E vamos Agora Você dá uma olhada No painel Gravidade 100% O oxigênio Que tá Já indo Pulsar Mas ainda Dura bem A gente precisa Encontrar Onde que tá O meu container Do lado esquerdo Ali bem no canto da tela Tem uma estrelinha Um marcador de estrelinha É lá onde eu tenho que ir Olha lá Carga Eu preciso ir lá Buscar Algumas cargas Algumas Chegou uns malucos ali Algumas cargas Você vai ter que ir pra outro sistema Pra pegar Eu acho um desperdício De tempo Kit combustível Eita Mesmo esquema Pra você Conectar o trailer É o mesmo De entrar na estação Pra pegar Trabalho Passei muito Passei muito Daquela endireitadinha Eu tenho toque 9 metros 7 metros 6 5 4 3 Você vai reconhecer Mas Aí Conectou Beleza E vamos pro Nosso objetivo Que é ir pro setor Purity É ali Já pra você saber Qual o sistema Que você precisa Você precisa Acostumar Porque ele não bota Um indicador Falando Você tem que ir pra lá Pelo menos Pelo menos Esse container Aqui Ih, chuva de meteoro Ah, é que tem destroços No caminho O bom nesse container É que ele é pequenininho Então Não afeta Tanto Na Na mobilidade Você não é obrigado Pelo menos Aqui na demo A andar Nessa via Você pode ir direto Ali Por fora Eu não sei Se no completo Vai ter alguma coisa Tipo Ah, você tem que andar Aqui Senão você vai receber Uma multa Eu posso ir Por fora Tudo Aí Não tem problema Mas seria muito doido Se você Tipo Andar do lado De fora E Receber um aviso Né Tipo Das autoridades Falou Ó Sistema solar Aqui Você não pode andar Muito tempo Fora Da Via Então Esse é um jogo Que eu tô de olho Já Um tempinho Desde que ele anunciou E finalmente Saiu Pelo menos Essa demo Ah, tem um caminhão Ali Minha Nossa Senhora Descobriu Alguma coisa Ali Um beacon Um beacon De Como fala De Peça Peça Sobressalente Alguma coisa Do tipo Ferro velho Ferro velho Eu não sei o que é Que tem ali Não Pode ser que tenha Célula de energia Hein Pra descobrir Isso Você usa Essas coisas Aqui Ó Ele vai Destacar Um monte Ai Caraca Que foi Nossa Eu bati Eu bati Um Um pedaço De lixo Espacial Ali Velho Caraca Que susto Mano E Tá Meu Deus E danificou Mesmo O caminhão Vamos ter Que arrumar Nossa Primeira vez Que acontece Isso Aí vai Falar Do Portal Né Peraí Tá Vamos ver Onde que é Que tá Danificado Cadê Nossa Trailer 77 Machucou Meu trailer Aqui Ó Um cara Passando Que da hora É Do lado direito Ali na frente Tem dois Vamos lá Consertar Lembrando que No traje Eu tenho Também O oxigênio E energia Então não posso Ficar com Meu traje Passeando Pra lá E pra cá Porque Ele acaba Nossa Caminhão Tudo remendado Velho No caminhão Vou botar o nome dele De Frankenstein De tanto De tanto De tanto De tanto Remendo Voltar pra dentro E vamos Continuar Na nossa Nosso trabalho Aqui Então a gente Tem que parar Numa Numa distância Razoável Numa distância Decente Aqui do portal Pra poder Fazer o salto Tem que estar Alinhadinho Bonitinho Ele vai indicar As luzes Se está Numa distância Boa Olha Chegamos Tem que entregar Ali Onde está A estrelinha Tem uns botões Aqui em cima Que são Pra desligar Os Thrusters Que seriam Os motores E tem um Aqui Que desliga O sistema De alerta E tem um Aqui Qual que era Ah Esse Esse aqui É engraçado Me deu pânico Na hora que eu fechei Porque eu não sabia O que que era Ele fecha A cortina solar Na hora que eu Eu tava Eu tava num pau Correndo E eu falei Que essa parada Aqui Na hora que eu puxei A alavanquinha Ali E o bagulho Fechou tudo Eu não conseguia ver nada Eu falei Meu Deus do céu Eu vou cacetar Alguém ali Eu tava numa Velocidade Vamos entregar Então O container E já era Todos os sistemas Estão de boa Passar num posto Ali Aqui tem posto E eu acho Que aqui Não tem não Tem que ver Onde que eu vou Dropar isso aqui Acho que aqui Dropa em qualquer lugar Ali Ali Nossa senhora Muito A inércia Olha a inércia Isso é a inércia Cadê o Cadê o Acho que eu vou ter que Acho que é melhor eu Melhor eu acho que eu ir pra frente E depois voltar Fiz 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 Kaquita Cheguei muito rápido ali Provavelmente eu vou tomar um prejuzinho ali, porque eu bati no destroço ali. Um lixo espacial, e aqui não tem poço de gasolina mesmo. Aqui é o container ali. Já deu. Boa. Desengatou. Ó. Direção imprudente e danos à propriedade do cliente. De mil eu fiquei só com 469, que prejuzinho. E é óbvio que a gente tem os pontos de habilidade para gastar. Tem aquele esquema de carga frágil, carga just-in-time, que é tempo curto. O que mais? Carregamento perecível, carregamento perigoso, químico. Carga pesada, carga valiosa, serviço de longa distância. Eu gostava do Eurotranks aqui, porque pagava bem pra caramba. E cargas bem acima do peso, ou acima do tamanho. Enfim. Então, ele separa aqui, basicamente, entre rápidos e arriscados, e seguros e coisas mais, como fala, mais certas, mais seguras pra se fazer. Certo? Vou pegar qualquer um aqui. É aquele esquema, né? Você, à medida que você vai avançando de nível, você vai ganhando certificados e você vai podendo liberar cargas diferentes. Tipos de cargas diferentes. Certo? Aqui tem um mapinha, mas é um mapinha da demo. Só tem quatro sistemas pra visitar. Eurotr, Onix, Atlas Prime seria a principal, né? O Centrão e a Medusa. Aí, depois, no jogo completo, vai ter tudo isso aqui. Imagina se fosse o mapa do Eurotranks mesmo. Gigantesco. Nossa, ó. Tá doido. Bom, galera, mas é isso. Esse é uma amostra aí do... Star Trucker. Certo? Espero que tenham gostado. Novamente, eu vou deixar o link na descrição pra quem se interessou e quiser testar o game. Tá? Bem legalzinho. E aí... Não esqueça de deixar aquele like no vídeo. Comenta aí o que vocês acharam do game. Vão querer ver mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti